Em busca ao templo de Chichen Itza Eu sou o Adriano Araújo e este é o Minha Myler Club No caminho passamos por Iququil, em Senote, para refascar antes da visita do escaldante templo de Chichen Itza O Poço Sagrado de Senote, que é também conhecido como Poço do Sacrifício É onde os turistas passam seu tempo nadando e apreciando a beleza natural Iququil conta também com restaurantes e lojas de venda de produtos locais Logo após, paramos para almoçar no restaurante com esse nome abaixo Não se esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se ao nosso canal Depois do almoço chegamos ao templo Nosso guia turístico nos contou sobre as teorias da história local Com a destruição de artefatos maias, não existem informações precisas sobre esta civilização Em frente nós temos um navegador, um navegador, que tem 91 steps E essa geometria figura tem 4 faces Então se você fizer 91 x 4, você vai dar 364 steps E então, no top, temos uma cadeia que tem um navegador Que dá uns 365 steps Que é o número de days que tem o Gregoriano Calendário Após a parte documentária oferecida pelo nosso guia Podemos curtir um pouco deste local maravilhoso As estruturas construídas por esta civilização milenar São hoje retratadas na arte local E você pode levar para casa um pouquinho e apoiar os artesãos locais Obrigado por participar de mais esta viagem conosco E não se esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se ao nosso canal